Vai, vai, vai! Fui! Novo! Caralho! Falaca! Mãe! Fala aí, rapaziada, do Futsada RJ! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo! E hoje, Sibeli, fala pra nós quem tá aqui, que é o nosso ilustre convidado! Cara, a gente tem a honra de tá trazendo aqui o Rodrigo do Coluna do Fla! É, Rodrigão! Fala aí, meu mano! A verdade é que a gente errou a primeira, mas tamo acertando a segunda introdução, rapaziada! Vamo lá! Valeu, galera! É um prazer, tá aqui, uma satisfação enorme, tá aqui junto com vocês! Tá na minha hora, né? É, como a Sibeli disse, a gente já gravou com várias pessoas, né, Sibeli? Em relação ao Flamengo, tem o P10 do Fazenda do Ciro! Sabe, meu mano, P10? Mó saudade de tu, irmão! Vamo gravar de novo! O Caruso também! E mais quem? Mais quem? O Vegetta, pô! Vegetta! Do Zicão, pô! E o Rodrigo agora, né? É, o Rodrigão, pô! Rodrigão do Coluna do... Fla! Exatamente! Fala aí mais do seu trabalho, rapaziada! É... O Coluna do Fla não é só um canal no YouTube, nós somos uma mídia alternativa, nós cobrimos o Flamengo o tempo inteiro! Nós temos uma repórter, Carla Laraújo, que trabalha lá no Ninho, direta, todos os dias lá no Ninho, cobrindo... Estou sempre acompanhando eles no Twitter aí, muito brabo! É isso aí! Sempre que eu quero saber uma coisa do Mengão, estou lá! Então a gente cobre e temos também um canal no YouTube, Coluna do Fla, só você chegar lá e acessar! Escreve lá, rapaziada! Escreve lá! Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo! Estamos chegando na meta aí de 220! 220 mil! Aê! Dá pra lotador maracanã! Rapaziada, todas as informações que ele tá falando aqui, vai estar aqui na descrição, Instagram, site, tudo! Vamos dar um trabalho pro Vinicius! Vinicius, bota aqui, ó! Viu do ponto? Agora aqui, ó! E aí, o que a gente vai gravar hoje? Fala aí, Paulinho, o que a gente vai gravar hoje? Vamos gravar um bate-pronto, aquele, futzata contra o Rodrigo da Coluna do Fla! Eu peguei a doença do... aquele cara do Desimpedidos, Chico Cunha, tá ligado? Chico Cunha? Eu sei que é Chico Cunha, eu tô falando Chico Cunha! Não, tá tranquilo! Mas aí, tô cheio de donas, eu não roubo, consegui chutar a pelota direita, tá ligado? Mas, tá tudo bem, vou ficar ali só no tapinha, vou dar o passe por... Só passe de qualidade, que a qualidade é o que não falta aqui, né? Muito obrigado! Então, vamos fazer assim, né? Três ou duas rodadinhas? Três rodadinhas? É, três rodadinhas! Rodrigo começa! Rodrigão começa, convidado começa! Eu e Paulo, Rodrigo de novo! Duas pro Rodrigo, uma pra mim e pro Paulo! Futizada contra a Coluna do Flávio! É, como a gente falou aqui pro Rodrigo, o desafio é ele perder pra gente, não ganhar! Porque ganhar, isso aí é obrigação! É, ninguém conseguiu ganhar da gente nesse canal! Não! 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 Perder! Perder! Por favor! Ninguém conseguiu perder pra gente nesse canal! Até o Vegetta ganhou da gente! Até o Vegetta ganhou da gente! Até o Vegetta ganhou da gente! Não, mentira! Até é brabo! Mano, todos esses vídeos vão estar aqui na descrição também! Não, é que também, pensa uma coisa! O Vegetta, ele gravando, ele grava com o que? Com o Zico! Como é que o cara vai ganhar do Zico, tá ligado? Não tem como a qualidade! Uma hora aprende, né? Uma hora aprende! Uma hora aprende! Uma hora aprende! Beijão, Vegetta! Valeu, irmão! Tamo junto! Então, vamo pro vídeo! Bora! Rapaziada, primeira rodadinha no bagulho! Vamo que vamo! É nóis! Segura lá o microfonito! Se eu fizer o passo errado, não lembra não! Pode ir lá? Vai, vai, vai! Fui! Matou! Ai! Já comecei representando, hein? Não, vai pra câmera! Vai pra câmera, vai pra câmera! Ah, deu pra pegar a curva! Coluna! Coluna, hein! Ai, nem Diego Alves pega essa! Calma, é porque eu tô com a chave no bolso! Ah! Não! O problema era a chave no bolso! Beleza! A primeira meta era ganhar! Agora é fazer um gol, pelo menos! Entendeu? Pô, tu viu a curva dele? Nossa Senhora! Ah, não! Olha o chute! O primeiro chute de desafio, velho! Paulinho! Fute usada! Fute usada, Paulinho! Tamo junto! Pelo amor de Deus! Já ia falar... Ah, ele tá no cano de ali! No cano, no cano dele, ó! Foi dado, hein! Foi dado, hein! Foi dado, hein! Não, pô! Eu... Deu tapinha ali, ele devolveu! Pra quem? Normal, cara! Pô, rapaz! Faz do bonito! Mas tu tem que entender! A gente tá numa maré de azar em não sei quantos meses, cara! Ele tinha que dar uma facilitada pro amigo dele do cano! Não, relaxa! Agora ele vai vir bater... Não, não! Foi um golaço! 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 O golaço foi o dele! Vamos, Paulinho! Paulinho! É tu agora! É! Aí depois é ele de novo! Ih, eu vou ter que ir pro gol? Tu vai ter que ir pro gol! Fudeu, mano! Cara! Olha o meu tamanho! Olha o tamanho do gol! Relaxa! Eu tô sem óculos! Eu fiquei com medo de você acertar lá na escola! Mas tá tranquilo! Pelo menos acertou o gol! Meu amigo! O chute foi bonito! Sebele tá sentindo a mão ali! Sebele tá sentindo a mão ali, hein! Acho que o chute foi um pouco forte! O canudo, mano! Soltou o quê? Paulinho! Soltou o quê? Canudo não pode mais não, velho! Não pode não! É, não pode! É, tem que ser vidro! Não, agora o Rodrigão vai bater de novo! Segura aqui o mic! Tá um a um, né? Um a um, pô! Um a um! Paulinho! Representa, Paulinho! Se liga, se liga! Se quiser rouba de novo! É tu, Paulinho! É tu! Paulo! Quase que ele ainda toma o gol! Cara! O impossível tá acontecendo! Primeira rodada terminou um a um! Isso nunca aconteceu aqui com o convidado! A gente tá no jogo ainda! Tá um a um! Ele ainda meteu o culo! Ele ainda meteu o pezinho aqui! O Paulo já foi no canto, velho! Ele só botou o pezinho aqui! Pimba! Foi mal, Rodrigão! Caguei nessa aí! Foi mal, foi mal! Se retrata aí, Rodrigão! Não! Tá tranquilo, pô! Acontece! Eu que errei o chute! Foi eu que errei o chute! Que cara gentil! Não tem como não, cara! Não tem como não! O cara é um gentil mesmo! É, pô! Segunda rodada agora! Segunda rodada! Segunda rodada! Primeira foi no ângulo! Aí, rapaziada! Como eu falei! Primeira rodada terminou um a um! Já é um milagre! Agora o Rodrigo vai dar o primeiro chute da segunda rodada dele! Bora! Paulinho! Tua! Ah, mano! Meu Deus do céu! O impossível tá acontecendo! Rapaziada! Sou eu agora! Vou tentar ampliar o placar aí! Que... Tô tenso, mano! Eu confesso! Se eu tivesse nessa disputa... Calma aí! Se retrata! É que todas as disputas... Eu sempre tava lesionado, né? Se eu tivesse na disputa... Rodrigão não ia dar pro Rodrigão não! Mas infelizmente aí, ó! Não dá! Tô com a perna do ano! Mas... Sorte sua, Rodrigão! Sorte sua! Sorte é minha que não tá nesse bagulho! Toma aqui! Ah, não tá! Segura aí, Rodrigão! Isolados! 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 É melhor eu ter mantido aquele cantinho lá mesmo! Inventar! Como diz nosso amigão, penido! Bota o pé na forma, bicho! É... Tá sem vergonha já! Tá sem vergonha já! Tá sem vergonha já! Agora é tudo que tá fazendo! Bom, Paulinho! Tá um a um ainda! Ninguém pergunte! Não! Dá balada! Ah, meu Deus! Ele tava sincero! Ele tava sincero já é! Ele tava sincero já é! Ele errou de jogar! Ai, meu celular! Foi o meu! Foi o meu, velho! Foi o meu, velho! A regra do canal... Não sei se você sabe, mano! Mas se a gente quebrar item do convidado... Quem chutou que paga! Então pode botar ali e ficar tranquilo! É que eu tô sem óculos! Pede o novo logo! Se não for o iPhone X, pede o iPhone X! O último, assim... Não é iPhone, não! Ah, não tem problema não! Vai ter um agora! Né, Paulo? Cheio do dinheiro! Isso aí! Até ficou feliz! Agora é o Rodrigo de novo, né? Rodrigo de novo! Último chute do Rodrigo da segunda rodada! Um a um ainda! Ninguém fez gol! Vamos lá? Bora, rapaziada! Eu quero ter mano! Paulinho! Bora, Paulinho! É! Tamo vivo! Tamo vivo! Um a um! Segunda rodada não valeu de nada! Se quiser pode até cortar a segunda rodada do vídeo! Sei o que tá acontecendo! Sei o que tá acontecendo! O goleiro cresce! O goleiro cresce! O goleiro cresce de tamanho! É! Tá crescendo, sim! Vai pra academia? Vai! Agora é meu outro, né? Terceira rodada! É, última rodada! Terceira rodada! Agora vai! Agora vai! Paulinho! Tá fechando! Bora, Paulinho! Vocês não estão entendendo o que está acontecendo! Se a gente fizer um gol, a gente ganha! Não, ainda falta mais um chute! Aê! Que isso, cara! Que bola, hein! Foi quase! Foi quase igual ao primeiro! É a pressão, né? É a pressão, é a pressão! Tô sentindo a pressão! Tem muita habilidade no campo! Campo diferente! É! É isso aí, pô! Sem parcialidade! Sem parcialidade! Puts! Pensei que ele deixou essa bola entrar, cara! Na moral! Se essa bola entra aí, irmão! Eu ia relular! Eu ia relular! Teria que voltar essa bola! Ainda bem que não entrou! Não! Agora, Paulinho! Chuta de novo no meu celular! Pode chutar! Errou! Na escola! Na escola! Paulinho é muito cansado! Tá difícil! Empatado! Agora tem que desempatar! Vou te fazer a pergunta aqui agora! Manda! Vamos aos trabalhos! Fala aí! A última notícia de grande importância e relevância no Flamengo! Pô! Caralho! Peguei! Peguei no pulo! Tem algumas! Tem algumas! O treinamento ontem! A apresentação do Jorge Jesus! O Rafinha! Saiu agora! Tem pouco tempo! O Rafinha vai ser... Com certeza! E com o Jorge Jesus! Muito! Fata Jota! Como é mais conhecido lá em Portugal! Cara! O cara é sensacional! Pô! Eu tenho estudado bastante sobre ele! Cara! A expectativa tá lá em cima! Tá lá em cima! E o Rafinha vai se apresentar dia 25! E o Felipe Luiz? Na terça-feira! Felipe Luiz, cara! Ele tá no mesmo esquema do que o Diego Alves! Não sei se você vai lembrar da época do Diego Alves! Tá no mesmo esquema! Tem proposta lá fora! Só que ele só vence se ele quiser! Aí, meu amigo! Tá nas mãos do jogador! Tá pra poder decidir! Só que o Flamengo já tá correndo atrás do plano B! Que é muito importante! A gente não pode só confiar no Felipe Luiz! É! O plano B é sempre essencial! Mas, na minha opinião pessoal! Eu, o Galo, não gostou! Tem nada a ver com nada! Eu acho que ele não vem! Porque eu acho que... Pelo que eu vi! Pelo que entendi! Eu acho que ele prefere a Europa do que aqui no momento! É a esposa dele! É a esposa dele! Que é espanhola! Prefere ficar lá! Isso é óbvio, né? Tem muito tempo lá de casa! É! Eu saí de casa meio... É! Às vezes é bom! Mas a maioria das vezes a gente prefere ficar em casa, né? Exatamente! Mas o cara é brasileiro, né? O cara quer voltar pra casa! Quem sabe! É a mulher que manda, né? Quem sabe! A mulher que manda! É o jeito que tu botou o comercial antes do último chute pra segurar o público, né? Tem que segurar o público! Entendi! É, pô! Olha só! Bomba no final do vídeo, hein? Olha só! Rodrigão vai ter uma notícia bombática, rapaziada! Fica vendo! Fica vendo! O Jorge Jesus falou uma parada aí, ó! Toma um chute pra cada! Quem fizer... Não! O meu ainda! Falta o meu ainda! Quem fizer ele ganha! Que linda! Que que você achou o meu? Ai, agora a gente tem direito! Perdeu a lógica. Perdeu mais um. Infelizmente eu nem faço parte desse canal. É aquilo, quando o corpo não responde mais ao cérebro, ele responde ao coração. Calma aí, calma aí. Ao cérebro. Não dá, não dá, não dá. Muita pressão. Beleza, beleza. Então, vamos encerrar aí. O Rodrigão venceu, né? Já esperava, né? A obrigação dele. Novidade. Agora solta aí a bomba, Rodrigo. Bom! A gente perdeu mais uma vez, felizmente. Mas é isso aí, Rodrigão. Muito obrigado, meu parceiro, por participar do nosso canal, por dar essa moral. Ceder seu tempo muito importante aí, que você tem que estudar lá o Flamengo, ficar sempre atento com o Mengão lá, e você tá aqui dando seu tempo pra gente. Muito obrigado por isso, a gente é muito grato por isso. Nada, satisfação. Tem que responder também, né? Satisfação enorme tá aqui com vocês. Pô, representa aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like que é importante demais. Você ajuda demais e rumo a... 20k. 20k. Vamos representar aí, galera. O Mengão 2019 campeão da Libertadores ou não? Sua opinião pessoal? Campeão da Libertadores tem que ser obrigação, pô. Vamos correr atrás da Libertadores, brasileiro. A torcida, vocês acham que o Mengão é campeão da Libertadores esse ano? Não. Sim. Os vascaíno ali, o tarão. Os vascaíno, o tricolor também. Não. A torcida pede o mundo de novo. É isso aí. É isso. Então, rapaziada... Calma aí. Liverpool foi campeão da Libertadores no... Não, da Libertadores ali, cara. Da Champions, da Champions. 3x0 no Liverpool ficou marcado na história. Ficou marcado na história. Ficou marcado na história. Se a gente admite que a gente tem feito muita coisa. Eu estudo, Cybele estuda, Vinícius trabalha, custode namora. É muita coisa que impede a gente de gravar as vezes. Todo mundo tá fazendo uma coisa que não gosta, tá ligado? Caralho, que aqui é o Otário. Ó o clima do vídeo, mas tu tá pôr umas coisas dessas. Letícia, eu te amo. Mas é isso, rapaziada. É... Eu tenho feito... É... Vou me divulgar aqui, porque eu... Ah, live. Faz live. Eu tenho feito live na Twitch, aí o link tá aqui embaixo. Se puder, graças a Deus aí, Vinícius ajuda a nós. E é isso, mano. Todo mundo correndo atrás do seu. Valeu. Rodrigo, obrigado novamente. Valeu. Galera... Daqui... Do canal Futizada. Vai lá no colunandufla.com No site e também no canal no YouTube. E todas as redes sociais, só procura lá. Coluna do Fla. Tamo junto. Twitter, tô sempre lá, hein. É isso aí, rapaziada. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.